Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Se você estiver chegando aqui agora no canal, não deixa de se inscrever, já vai clicando aí em inscreva-se para você não perder nenhum vídeo e também não esquece de avaliar esse vídeo. Para começar o dia bem, nada como um bom cafezinho da manhã, né? Estou tomando café da manhã. Eu fiz um pão de queijo e estou tomando café com essa canequinha linda, com a fotinha do meu neto que a minha nora fez. E, gente, adoro pão de queijo com requeijão. Depois de tomar meu café aí, né, gente? Agora eu vou começar a organizar a minha vida aqui em casa. E eu estou super mega gripada. Não reparem minha cara de doente. Vou tomar aqui a minha vitamina C e estou expondo essa pastilha aqui também, ó. Ela é muito boa, deu um alívio enorme. Remédio é sempre muito ruim, né, gente? Remédio é sempre tão ruim, né, gente? Por conta dessas gripes. E pega a gente, a gente fica sem ânimo pra nada, né? Vou fazer um monte de coisinha aqui em casa. Olha a minha realidade aqui, ó. A pia só com a loucinha do café, o que facilita bastante quando a gente dorme com a cozinha plin, né? Ontem eu fui na feira, ó, comprei umas frutas. Aqueles sapatos foi ontem que a gente saiu, deixou ali. E eu não sei se eu vou lavar a roupa hoje. E aqui, olha a minha hortinha. Olha só, gente. Tá crescendo! Eu falei que eu ia mostrar pra vocês, que eu ia compartilhar com vocês, né? Ai, eu tô tão feliz da minha hortinha tá crescendo. Hoje meu marido viu a plantinha e falou assim, nossa, tá crescendo uma plantinha aqui. Não sabe nem o que é. Eu vou aproveitar agora de manhã, ó, e vou, antes de começar a fazer o almoço, vou editar um vídeo. E tá muito bagunçado o meu quartinho da costura, gente. Olha a minha realidade. Olha isso, gente. Essa aqui é uma galinha que eu tô fazendo. Ela ainda tá peladinha, tá vendo? Olha só a minha dura realidade, gente. Olha a bagunça. Tanta coisa pra costurar. E aí eu vou terminar de fazer uma encomenda. É igualzinha essa galinha que vocês já conhecem, né, ó? É igualzinha essa galinha aqui que vocês já conhecem. E eu vou terminar de organizar tudo isso. Aqui meu quarto, meu marido já arrumou a cama. Só tenho pijama ali em cima. E vou mostrar o dia de hoje pra vocês. Não saiam daí, fiquem ligadinhos. E eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu vou fazer um almocinho bem rápido. Vou fazer arroz, vou fazer feijão, um bifinho, uma salada. Vai ser hoje a nossa comidinha. E eu fico com falta de ar, ó. Fico falando. Mas agora eu vou terminar aqui. Olha, eu vou editar um vídeo. E depois eu volto pra falar com vocês. Ó, comecei hoje pela roupa. Eu já editei o vídeo, já coloquei lá no canal. E agora, olha, eu tô aqui lavando roupa. Eu tenho, gente, uma resenha dessa máquina. Vou deixar o link aqui também. Se você quer conhecer um pouquinho. Mas, olha, eu tenho bastante roupa pra lavar. Olha a bagunça ali. Eu coloquei as roupas ali, separei por cor. Eu sempre lavo as roupas escuras. Roupa de cama, roupa de banho. Sempre lavo separado. E como dona de casa não faz uma coisa de cada vez. Eu já tô aqui. Vou preparar uma carne com mandioca. E aqui, olha, eu coloquei um pouquinho de cebola. Toda vez que eu faço carne, gente. Eu gosto de deixar a cebola bem torradinha. Porque dá uma cor muito legal na carne. Eu faço isso com carne e frango. Então, eu vou deixar a cebola dourar bem. E vou fazer aqui, olha, essa carne. Que é uma carne picadinha. Eu já congelo. Guardo tudo congelado e temperado. Então, aqui ela já tá temperada. Já tá cortadinha em cubinhos. E tá bagunça, gente. Ai, meu Deus. Não consegui organizar. Porque já são meio dia e vinte. Eu tenho que fazer almoço. Vou colocar nessa carne um azeitona. E aqui, olha, já tem uma mandioca também. Que eu congelo, tá? Mandioca também já tá congelada. Gente, congelar é muito bom. Porque você acaba tendo... Você acaba tendo verdura, né? E essas coisas congeladas. Então, sempre que você quiser fazer, você tem na geladeira. Aqui eu já coloquei alho e cebola pra refogar, gente. Pra temperar meu feijão. E olha, eu tive uma boa surpresa. Porque eu tinha feijão cozido. Eu coloco... Sempre que eu cozinho feijão, eu cozinho meio quilo de feijão. Porque aqui em casa a gente não come feijão sempre. Eu faço de vez em quando. Então, eu... Meio quilo de feijão eu divido em duas partes. E aí eu coloquei aqui, olha, tava congelado. Eu já descongelei. E vou temperar aqui. A carne aqui, olha, ela já tá ficando com uma corzinha. Não sei se vocês conseguem ver. Por conta da cebola. E vou fazer o arroz também. Gente, é super rápido. Eu sou muito rápida na cozinha. Rapidinho eu faço um almoço. E agora eu vou só temperar isso. Deixar a carne cozinhar. E vou fazer o arroz. Pronto! Epa! O almoço tá prontinho, gente. Olha que tá tudo pronto. E a máquina tá batendo, ó. Aqui já tem um arroz pronto. Eu faço o arroz integral, gente. Porque eu acho mais saudável. Eu gosto. E feijão prontinho. Olha aí, ó. Arroz e feijão pronto. Fiz essa carninha com mandioca, com molho. A saladinha também tá pronta. E agora eu vou almoçar. Porque já são duas horas da tarde. Melhor de tudo é você fazer almoço e olhar a sua pia. Tá assim, ó. Lavei a loucinha que eu sujei. Eu fui lavando. Aqui só tem essa panela de pressão que eu fiz a carne, né? E aqui, gente, olha. Eu lavei a salada. Lavei a alface. E vou deixar aqui nessa vasilha. Ela é uma vasilha que a gente lava e centrífuga, sabe? Tira toda a água do alface. Então fica bem sequinho e conserva muito mais tempo na geladeira. Então já tá lavada e vai direto pra geladeira. E deixo aqui, ó, guardadinho. E já botei a salada pra semana lavadinha. Facilita muito. Bom, agora eu venho aqui pro meu cantinho da bagunça, gente. Meu cantinho da costura. Eu adoro ficar aqui. E eu tô fazendo essa galinha. Que é uma encomenda. A Mônica, ela me encomendou esse porta-pão. Olha, é muito fofo que eu fiz. Ele tem uma abertura aqui. Olha, eu fechei. Tá vendo? Um fecho. E a gente coloca o pão aqui dentro. E ela me encomendou, gente, essa galinha também. Mas ela queria com o mesmo tecido pra poder combinar. Tá ficando uma graça. Eu já queria deixar um beijo aí pra Mônica. Mônica, obrigada. E eu fico aqui, gente, agora. Eu passo a tarde aqui. Eu já almocei. E vou começar a enfeitar a galinha. Mônica. 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 Vocês viram só que coisa mais fofa que eu tava fazendo pra Mônica? Fica muito lindo, né? Gente, eu amo ficar naquele meu quartinho ali da costura, costurar, sabe? Eu nem vejo a hora passar. E olha, já tá anoitecendo, não sei se vocês conseguem ver ali atrás. Eu queria mandar um beijo muito especial pra Vanessa. Ela me mandou uma mensagem muito linda lá no Instagram. Vanessa, muito obrigada pelo seu carinho. Fiquei muito feliz e emocionada de ler a sua mensagem. E ela me fez uma pergunta se eu tenho cronograma pra poder fazer faxina na casa. Eu já falei aqui em alguns vídeos que faxina eu não faço assim um dia só. Eu não faço faxina em todos os cômodos no mesmo dia. Primeiro que eu não aguento. E segundo, gente, a gente tem que tentar se organizar pra gente não viver só limpando casa, arrumando casa, organizando casa. A gente também tem que ter um tempinho pra gente, né? Um tempinho pra fazer aquilo que a gente gosta. E não é só assim ficar limpando casa porque senão a gente não aguenta, não é verdade? Então, eu não tenho assim esse cronograma. Eu vou fazendo faxina em dois cômodos. Por exemplo, às vezes eu quero dar uma faxina pesada. Aí eu dou na sala, dou na cozinha. Eu geralmente faço isso. Eu pego sala e cozinha. Porque são lugares que às vezes a gente recebe uma visita, chega alguém em casa. Então, os dois lugares estão super limpinhos. Fora os banheiros também, né? O banheiro a gente sempre tem que estar, mas isso é todos os dias. A gente sempre tem que estar dando uma ajeitada e deixar o banheiro organizado. Aí depois que eu limpo a sala, que eu limpo a cozinha, no outro dia eu limpo a minha suíte. Eu sempre gosto de limpar o meu quarto e o meu banheiro juntos. Aí eu dou aquela mega faxina. E aí, quando sobra um tempinho, eu também já aproveito e lavo o outro banheiro. E aí depois ficam os dois cômodos, o quarto de hóspedes e o escritório. E aí eu finalizo. Gente, eu faço assim, dá certo. E depois eu vou mantendo. É importantíssimo aquela dica que eu gosto de dar pra vocês. Aquela dica dos 15 minutos, sabe? Antes de dormir, colocar tudo no lugar. Agora, por exemplo, eu tô ali com a minha vassoura e o meu lixinho. São 6 horas da tarde. Eu saí agora, fiquei a tarde inteira ali costurando. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma vassourinha, olha, no chão da sala. E também vou passar uma vassourinha ali, ó, no chão da cozinha. Lá atrás ainda tem roupa que eu vou dar uma organizada. Eu já lavei roupa, ó, coloquei roupa na corda. Então, eu já limpo o chão da sala e da cozinha. Amanhã, como eu sei que eu tenho curso, então eu tenho que sair cedo, o que eu faço? Eu só vou arrumar a cama, higienizar os banheiros e a casa tá toda organizada. Entendeu? Então, eu vou tentando me organizar assim, mas eu não tenho aquele cronograma, olha, segunda eu faço isso, terça eu faço aquilo. Às vezes, quando eu vejo que uma coisa tá precisando muito limpar, eu vou lá e limpo. O importante é não deixar acumular e não deixar pra amanhã. Uma coisa que me ajuda muito também, gente, na organização aqui de casa, é deixar a pia assim, olha. Isso aqui é um xaropinho que tá aqui, que eu não tirei da geladeira pra eu tomar. Tá vendo? Olha. Pia toda limpinha. Ali atrás, a roupa já tá na corda. Olha, limpei todo o chão, passei pano, tá tudo limpinho. Lá na sala também, olha, já tá tudo organizado. Isso tudo tá com cobertorzinho ali que tá frio, eu tô deitada no sofá. E isso me ajuda muito, gente, essa organização de deixar amanhecer. Quando eu acordo, eu já encontro tudo arrumado, assim, a cozinha arrumada, a sala já organizada. Então, amanhã, por exemplo, eu acordo e vou lavar o banheiro e limpar a minha suíte. E aí, flui, gente. A faxina, ela flui. Cada dia, você fazendo um pouquinho, você não fica refém, assim, o dia inteiro só limpando casa. Porque é muito cansativo, né? Então, se você fizer fracionado, se você pegar os cômodos e for fazendo, isso te ajuda bastante. É claro que eu não tenho cronograma. Até gostaria de ter, mas, assim, eu não tenho, gente. Não sou organizada a esse ponto. Mas, um dia, eu ainda quero fazer, sim, um organograma. Porque eu acredito que facilite. Mas, isso aí, você pode fazer na sua casa. Você pode escrever, fazer uma agendazinha, colocar na geladeira, escrever o que você quer fazer na segunda, na terça, na quarta. Né? E é isso. Agora, eu vou ficar aqui, ó. Eu já estou com minha camisolinha nova, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E está passando jornal, ó. E vou finalizar, então, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Não deixa de avaliar. Se você estiver chegando aqui agora, se inscreve também no canal. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!